Vamos lá! O capítulo começa com um flashback com uma confusão acontecendo no hospital onde o Kuroguiri despertou. Vemos um doutor chamado Mário. Aquele Mário. Brincadeiras à parte, o médico é referência ao jogo Doutor Mário e vemos até mesmo seu bigode e cabelo em formato do chapéu do personagem. Mas o médico está repreendendo a Naga por estar fora do seu quarto. Ela não liga, perguntando que quer saber onde está o inimigo. Vemos então a personagem com várias cicatrizes pelo seu corpo, como se sua pele tivesse rachada na explosão do All for One. O médico fala para ela que não pode passar essas informações. Então Naga diz que recebeu uma segunda chance dele, no caso do Deku, para lutar ao lado dos heróis mais uma vez. Então vemos a chegada de Rock Lock dizendo que está tudo bem e que ele vai se responsabilizar pela personagem. Ele passa uma espécie de dispositivo para Naga dizendo que nele está todas as informações do que está ocorrendo na guerra. Rock Lock diz para Naga que a guerra apenas está começando e que será uma batalha baseada em acreditar no Midoriya. O que é o L.P. E vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 379 do mangá de Boku no Hero. Sim pessoal, vamos aqui falar então sobre esse capítulo de uma forma magistral, fechando então a redenção ou o começo das redenções. Mas pelo menos a gente teve esses flashbacks relacionados ao Gentleman e também a Lady Naga para fechar e concluir e iniciar essa grande batalha entre Deku vs Shigaraki. Então se vocês estão empolgados com esse vídeo já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. A gente está quase lá e também chega junto para a gente conversar mais sobre Boku no Hero. Voltamos então para o presente e vemos onde Naga está, caindo basicamente uma chuva torrencial no local. E a heroína diz que está acreditando nela porque um dia ela já foi aquela garota cheia de fé. Vemos sangue sair de todas as partes rachadas do corpo da Naga e a chuva aperta ainda mais, afirmando que pode dar mais um disparo, que pode dar apenas mais um disparo. Naga, observando sua alma em estado de escuridão, diz que não acreditava mais na luz, mas que Deku e Hawks mostraram que valia a pena tentar mais uma vez. Naga então se pega pensando em seu eu do passado, com um desejo cintilante e que havia encontrado novamente o sentido da vida. Com aquele disparo, como se fosse uma carta e sangrando por cada rachadura do seu corpo, Naga entrega aquele tiro para Deku com lágrimas em seus olhos. Um projétil é mandado na direção de Izuku mais uma vez e quando vemos que Shigaraki está quase tocando o solo da base da Oi, o disparo acerta sua mão esquerda, impedindo o decaimento. Deku se abaixa e sorri, sabendo quem era a dona daquele disparo, ficando extremamente grato por ela ter se juntado aos heróis. Então, vamos para dentro da mente do Shigaraki e vemos a figura do Alpha One desesperada, chamando a Naga de lixo descartável. Alpha One continua dizendo que alguém que assassina o seu povo não pode se fazer de vítima e que só pode ser alguém extremamente fraco. Então, mãos começam a brotar de dentro da boca do Alpha One e parece ser uma coisa de louco. E a gente pode notar que se assemelha ao Shigaraki, falando que ele deveria ter usado a emoção como uma conexão a esses personagens que lhe traíram. Tomura diz que Alpha One não é um cara legal e pergunta por que ele não tira as mãos de cima dele e diz que foi assim que o vilão havia lhe educado. Shigaraki diz que Alpha One deveria ter feito igual ele fez com ele, quando lhe conectou com o All Might para desestabilizar o antigo herói número 1 ao descobrir que o vilão era neto da Nana Shimura. Tomura então diz que sempre soube que o All for One usaria seu ódio para tomar o One for All e ele havia ficado confuso com isso fazendo parte do vilão agora. Mas Shigaraki diz que não gostou de ser um coadjuvante e se escondeu nas profundezas do seu coração esperando a oportunidade certa para sair. Vemos então um pequeno Tenko se desvinculando das mãos do All for One e saindo de dentro do corpo, dizendo que desde o começo ficou ali. Então diz que esse caminho lhe levou até a sua origem. All for One então desesperado chama pelo Kurogiri e diz que não consegue mover o seu corpo e pede ajuda dizendo para levá-lo até o seu eu verdadeiro. Só que Kurogiri fica meio confuso, eles não sabem o que fazer, então Shigaraki continua tomando o controle, dizendo que sua mente não é e não se move como a deles, dizendo e fazendo uma referência ao Gentleman e também a Naga. Essa parte é bem interessante porque o All for One ele está literalmente muito, mas muito desesperado e ele pede ajuda para o Kurogiri e o Kurogiri fica meio confuso ali com as informações porque tem a mente do Shirakumo, tem as ideias ali de seguir e proteger o Shigaraki, Ter ali o frenesi de não conhecer o Shigaraki dentro ali do All for One, então tem todas essas coisas que a gente consegue visualizar ali durante essa parte do capítulo que deixa a situação ainda mais pegando fogo. Fora a parte do Shigaraki dentro de si falando que ele não é uma pessoa igual o Gentleman e também não é igual a Naga. Então se ele tiver uma redenção, e a gente vai falar disso daqui a pouco, vai ser bem diferente do que os dois tiveram. Tomura então fala que tudo que vê nesse mundo é por causa daquela maldita casa e que tudo isso é para que Shigaraki ganhe sua esperança em um ponto de virada. Então vemos o sorriso do Tomura como alguém que finalmente conseguiu assumir o controle do seu corpo, dizendo que vai destruir tudo que tem a ver com aquela casa. Mas quando o Shigaraki percebe que ele está caindo da base da Wei, com seus braços se recuperando, vemos uma página dupla absurda, uma página dupla inacreditável, onde o Deku havia lhe dado uma cabeçada como um bom protagonista sempre faz. Porque se você é o protagonista Shonen e ainda não deu uma cabeçada em seu inimigo, você está fazendo o papel de protagonista Shonen errado. Você tem que dar uma cabeçada no seu inimigo e o Deku então cumpre aqui o requisito de ser o protagonista Shonen acertando uma cabeçada em seu inimigo. E além de fazer isso, o Deku acaba expulsando ali o Shigaraki da base da Wei. Shigaraki então termina sua fala dizendo que a única coisa que pode lhe salvar agora é um herói. Bom, confesso para vocês que essa virada do Shigaraki para cima do All for One foi muito boa. Eu curti esse ponto dele anular essa personalidade dentro de si. Para quem gostou ali de Star Wars, de ver o Kylo Ren se voltar contra o Snoke e já estava meio que percebendo que o Shigaraki poderia se voltar ali contra o All for One, pelo menos o All for One dentro de si, Eu acho que foi uma boa possibilidade. E isso começa a aumentar um pouquinho esse fator da personalidade do personagem. Agora eu estou bem curioso para saber como vai ser o diálogo do Deku e do Shigaraki com a mente limpa. Porque até agora o que nós tínhamos era o Deku discutindo com o Shigaraki e o Deku discutindo com o All for One. O Deku discutindo com o Shigaraki, mas não tinha uma discussão contínua. Não tinha ali uma fala, uma conversa contínua. O que o Deku vai dizer para ele e que isso vai aí mesmo acarretar esse confronto entre ambos vai marcar. E sinceramente, acho que depois dos últimos capítulos, por mais que o Shigaraki seja redimido, eu tenho plena convicção que vai ser de uma forma como nós não estamos esperando. Por mais que a gente tenha teorizado de que o próprio Shigaraki vai ser rebobinado, o Shigaraki vai ser redimido, o Shigaraki vai ser perdoado, provavelmente o Horikoshi está aguardando alguma coisa para nós. Pelo menos essa é a minha esperança na qual a gente ainda não previu. Na qual a gente não viu esse movimento sobre a forma e também a maneira de como o Shigaraki pode alcançar essa redenção. E a forma como tudo isso vai se tornar ainda mais interessante. Deku então amarra as mãos do Shigaraki com o chicote negro e vemos dois caírem em direção ao chão, com a surpresa do Gentland. Midoriya pensa que Shigaraki pode usar livremente seus poderes e que isso é algo ruim, por isso decidiu tirá-lo ali da base. Mirio, acompanhando a recuperação do Bakugou, chama o Deku, mas é em vão. E então vemos um pequeno detalhe, um pequeno detalhe que pode mudar completamente o rumo dessa guerra. Alguém da equipe de marketing da Guerra dos Heróis tirou uma foto bem no momento em que o Deku dá a cabeçada no Shigaraki. Então isso provavelmente vai ser usado mais pra frente para tentar fazer com que a moral dos heróis cresça com os cidadãos. Lembra lá atrás que tinha uma galera, tinha uma equipe preparando material para começar a transmitir, para começar a passar esses sinais de que os heróis estavam lutando com os vilões para tentar levantar a popularidade e fazer com que as pessoas começassem a torcer pelos heróis contra os vilões? Então provavelmente essa foto vai ser a chave para começar essa retomada e também para a ascensão ali do Deku. Então em mais uma página dupla absurda, o Deku diz para o Shigaraki que não pode fingir que não lhe viu chorar, enquanto ao fundo a base da Wei é remanejada pelo Gentleman para outro lugar. Deku e Shigaraki se encaram com o rosto assustador do vilão, como se fosse uma besta. Midoriya ainda algema o vilão pelo chicote negro e raios descem pelo céu, saindo do seu corpo pelo One For All. Então sobe a mensagem do editor dizendo que a morte é a próxima etapa. E assim o capítulo termina. E assim o capítulo termina.